Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, esse é um vídeo infantil e eu quero falar um pouco, quero aproveitar agora que eu na verdade estou nessa onda de escolas e tal, e quero falar um pouquinho com as mães que estão procurando agora escola para as crianças esse ano. Escolas novas, né, no caso. E eu resolvi dividir, na verdade, esse vídeo porque eu iria falar no modo geral, assim, só que eu vi que cada, que dependendo da idade da criança ou em que momento escolar a criança está, eu vi que tem certas dicas que eu poderia dar mais precisas, assim. Então eu vou dividir esse vídeo em dois, esse primeiro vai ser dando algumas dicas de buscas de escola para crianças mais novinhas, ou seja, com menos de seis anos, que é aquele ensino, é ensino fundamental, mas é aquele primário ainda, né, é aquele antes dos seis anos. E daí no próximo vídeo, na próxima semana, eu faço daí para as mães que estão buscando escola já para criança já acima de seis anos, que no caso é o meu caso. eu vou dar algumas dicas de como eu fiz, eu, nessa época que eu estava buscando escolas que os meus filhos estavam abaixo de seis anos, eu estava morando em Buenos Aires e tinha várias coisas que eu notava, assim, que eu procurava notar, feelings, assim, coisas que eu quero passar para vocês, que me ajudaram muito a buscar o melhor para eles, uma escola legal. É óbvio que escola não tem nada a ver com mensalidade, eu já vi escolas que custam absurdos e eu já vi coisas que eu sou completamente contra dentro dessas escolas, com mensalidades grotescas. E já vi escolas baratinhas que são lindas, assim. Eu, graças a Deus, eu achei, quando eu estava lá em Buenos Aires, eu achei uma escola perfeita e, justamente, com essas dicas eu acabei achando uma escola maravilhosa, que meus filhos foram muito felizes e eu também fui. Primeiro de tudo, quando eu vou buscar um colégio, eu olho a infraestrutura do colégio. Então, a gente vai, marca uma visita e vai lá olhar. Eu dou muita bola para um ambiente, como eu sou uma pessoa assim, eu não sou uma pessoa que gosta muito de... eu gosto de natureza, eu gosto de escutar passarinho, eu gosto de ver, pelo menos, uma árvore, sabe? De ver uma grama ou qualquer coisa, sabe? Então, eu sou muito assim. E nas escolas que eu buscava visitar, eu sempre olhava, ver se tinha, pelo menos, um canteirinho ou algum lugar, sabe? Algum verde, alguma planta de alguma coisa. Deixa eu diminuir o zoom, que eu estou achando que eu estou muito grande. Então, eu procurava ver se tinha algum tipo de verde. O que em Buenos Aires era muito difícil. Na cidade mesmo de Buenos Aires, era muito complicado achar colégios ou mesmo lugares que tinha qualquer verde, sabe? As pessoas viraram tipo uma selva de pedra, tipo São Paulo, assim, é difícil, assim, achar. Mas lá eu encontrei. Então, eu olhava, eu buscava visitar o colégio, eu buscava ver se tinha alguma coisa, alguma árvore, algum jardinzinho. Porque eu acho que isso é importante. É uma coisa que está, às vezes, no cenário e a pessoa não se dá muito conta do cenário. Que é mais específica nas professoras ou não sei o que. Porque é óbvio que tudo o resto é importante. Mas é bom a gente olhar o cenário, as cores também do colégio. Isso também me incomodava. Tinha uma escola que eu lembro que eu visitei. E a escola parecia um sanatório, assim. Porque ela era toda branca. E ela era aquelas lajotas de banheiro, sabe? Não sei qual que é o nome. Aqueles negócios de banheiro, aqueles pisos de banheiro. Ele era de baixo até em cima. Todas as paredes, assim, era com aquele piso de banheiro, branco. Tipo, é sério, parecia um sanatório. E era colégio de criança, sabe? E falou, gente, que pisou. E não tinha um verde, uma flor, um nada, sabe? Então eu falei, não, aqui não. Então, assim, é interessante as cores. Como que é adaptado, como que é. Outra coisa que eu via também é as professoras. A quantidade de professora pra cada sala. É necessário ajudante. Ter sempre uma professora ajudante. Então, além da maestra, né? No caso, da professora principal. Ainda teria que ter... Tem sempre que ter uma ajudante. E eu olhando minhas mensagens no meio do vídeo. Desculpa, gente. E... Então eu sempre via isso. Outra coisa... O que mais que eu tenho pra falar pra vocês? Outra coisa... Quando eu começava e via tudo, tá? Passou no teste, passou... Outra coisa que eu olhava muito era a carinha das crianças que estavam lá. Que eu sempre ia visitar num horário que tinha criança. Então, tem colégio que... Que eu não sei como é que funciona aqui. Esses colégios pra crianças mais novas. Mas tem colégio que talvez eu ache ruim, né? A mãe olhar as crianças sentadas ali. Mas, enfim. Eu acho importante. Eu sempre olhava o jeitinho das crianças que estavam ali. Se estavam bem cuidadas. Se não tava toda suja. Toda lamada. Entendeu? Porque isso é uma... É tão sob o cuidado das professoras. Então, assim. Se você vê 15 crianças. Tudo com o nariz escorrendo. Tudo cheio, sabe? E as professoras nem aí. Você já vê como é que funciona essa questão. Entendeu? De cuidado e tal. Então, eu procurava sempre olhar muito bem. Observar cada criança. Tudo. Ver se ela tava limpinha. Ver se ela tava, sabe? E o ideal de ir visitar é justo no meio do dia, assim. Sabe? Do meio pro final, assim. Pra ver como é que tá sendo. Outra coisa que eu sempre dei muita bola era na área de nutrição. Eu sou muito chata com comida. Então, geralmente essas escolas que são mais, né? Pra criancinha. Eles oferecem, né? Comida. Um lanche e tal. E eu sempre verificava que lanche que era oferecido, que tipo de bolacha, que tipo de leite, que tipo, sabe? O que que era. Eu sempre queria saber se eles mandavam um cardapinho pra eu ter ideia do que meu filho tava comendo. Outra coisa. Eu, como trabalhava num outro horário, eu tinha disponibilidade até de ir visitar. Então, às vezes eu fazia visita surpresa, assim. No horário da comida. Sabe? Isso eu fiz muitas vezes. No horário que tava lá escrito que ele ia comer, eu ia lá e dizia, ah não, vim ver, dá uma olhada no como é que tá as coisas. E assim, eu nunca liguei pra cara feia, sinceramente. Cara feia nunca, nem hoje, me assusta, assim. É os teus filhos. É o cuidado com os teus filhos que você tá falando, entendeu? Então, cara feia dos outros. Se você me acha intrometida por eu chegar no meio do colégio, tal, com meu filho aí dentro, num horário completamente fora do esquadro. Bom, desculpa aí. Entendeu? Continue achando chato, eu vou fazer o que eu acho melhor, entendeu? Eu sempre fazia isso. Então, visita surpresa eu sempre fazia pra ver como é que ele tava sendo tratado durante o dia. Pra ver se ele tava comendo realmente o que tava passando pra mim, o que tava comendo. Outra coisa, eu nunca achei normal criança chorar muito na entrega ali do bebê. Então, eu tive uma experiência com isso. Eu coloquei meus filhos, isso lá em Buenos Aires também, que foi a primeira escolinha deles. Na verdade, meu mais velho já tinha ido, mas ele tinha ido bebê, assim. Mas a primeira escolinha mesmo deles, que eles começaram com atividade e tal, foi em Buenos Aires. E eu lembro que eu tinha um colégio praticamente na frente da minha casa, assim. Eu atravessava a rua, não dava nem meia quadra já no colégio. E eu, óbvio, pus ali, né? E eu lembro, só que me incomodava. Eles ficaram, acho que umas duas semanas só naquele colégio, nem três. Porque eu lembro que me incomodava porque eu deixava eles, eles eram bebês ainda. Tinha um o quê? O Thomas, que era o mais novo, devia ter uns sete, oito meses. Oito meses. E eu sempre que dava ele pra professora, ele chorava. Chorava, chorava, chorava. Primeiro dia, tudo bem, não tá acostumada. Segundo dia, tudo bem, não tá acostumada. Outra coisa que eu comecei a notar, era que eu entregava, ele chorava e elas davam uma bolachinha. Ou davam qualquer coisa pra ele comer. Aí ele pegava e ficava quieto, óbvio. E daí começou a me incomodar, que eu comecei a pensar, poxa, mas então elas estão comprando. Tipo assim, é lógico, é bebê, vai ficar quieto com qualquer coisa interessante que você dê ali de comer, principalmente. Entendeu? Docinha e tal. Aí eu pensava, nossa, mas elas precisam disso pra convencer o meu bebê? Quer dizer, com todo, pra mim, duas semanas era tempo demais pra que, sabe, se elas realmente estivessem envolvidas com ele, ele já iria reconhecer e ele iria gostar e ele não iria achar ruim. Pelo menos era como eu vejo. Então eu nunca achei que grito de criança, assim, criança que principalmente não sabe falar ainda, não sabe se comunicar direito. na hora de você se separar dele, entregar pro colégio esses gritos, eu acho que tem que tomar cuidado, tem que ver, porque às vezes é um alerta, a criança não gosta de estar ali. Você tem que respeitar. Ponto. Eu sempre respeitei isso dos meus filhos. Sempre. Então na terceira semana que eu vi que isso tava acontecendo, eu cheguei e falei, quer saber? Não. Não quero mais, obrigada. E tirei eles daquele colégio. Fui pra um outro que eu tinha que pegar metrô pra chegar. Era meio longinho. Não precisava, mas é que era longe, meio longe, sabe, tinha algumas quadras. Então eu pegava metrô. E foi a melhor coisa da minha vida. É sério, gente. Nas primeiras semanas, já na primeira semana, tipo, não completou, lógico, no primeiro dia ele chorou. No segundo fez uma manhinha. No terceiro já nem lembrava que eu existia mais. Já ia com a professora, a professora dava um sorriso maravilhoso. Thomas pegava ele e ele saía correndo atrás da professora, já abraçava. Eu ficava feliz da vida. Porque eu sabia que, meu, aquilo sim, é, sabe, é um sinal de que a criança tá bem. De que a criança passa bem o dia naquele lugar. Sabe, senão a criança não ia querer. Então, assim, eu vi claramente a diferença. Então, isso, na verdade, me deu a certeza de que eu fiz muito bem em escutar o meu filho. Mesmo ele não sabendo falar, eu escutei, eu soube escutar ele. Entendeu? Então, quando eu entregava pra outra, que ele chorava, me incomodava. Eu ia pra casa incomodada. Falei, quer saber? Vou ver outro. Melhor coisa do mundo. Então, quando você entrega a criança, nas primeiras semanas, já observa. Observa, porque principalmente a criança que não sabe falar. Observa como que ela tá indo, se ela tá indo bem, se ela tá indo mal, se você, ela tá... Sabe, observa como que a professora tá lidando com aquela situação, se ela tá comprando a criança, pra que a criança fique quieta, se ela tá... Sabe? Observa muito, porque a criança não sabe falar ainda. É muito pequenininha. Então, ela vai tentar demonstrar. Sabe? Então, qualquer sinalzinho de desconforto é pra você ficar alerta, é pra você verificar, sabe? Então, foi a melhor coisa que eu fiz. Aí, nesse outro colégio que eu optei, ele ia, sabe? Ia super contente e foi lá que eu fiquei praticamente o tempo todo que a gente tava na Argentina, nesse colégio. Só não fiquei mais porque daí saiu, daí começou os seis anos, né? Que era... Que tinha que começar o colégio mesmo, né? Que é o fundamental, no caso aqui. Então, eu tive que mudar. E lá não tinha. Lá só era creche pra bebê. E... Mas é isso. Essas são as minhas dicas. Observar bastante. Observar a reação da criança. Observar a infraestrutura, foi o que eu falei, que é a primeira coisa que eu vejo. É... Limpeza. Visite tudo. Visite a cozinha. Como é que você faz, nananã. O ideal é, na hora da visita, é o colégio funcionando na hora da visita. Não é você visitar nas férias, sabe? É complicado visitar nas férias. Mesmo assim, se você não tiver como, tiver que visitar nas férias, olhe tudo. Mas procura também... O que eu tô buscando também muito é procurar ver se o colégio tem um site. É interessante que o colégio tenha um site. Pelo menos pra mim, agora já vai pro lado do fundamental. Então, eu vou deixar pro outro vídeo. Eu acho que é muito... Precisa um colégio, principalmente da primeira série em diante, ter um site. Mas, na verdade, antes não precisa tanto. É interessante que tenha, pelo menos, algum lugar que você possa ver fotos ou possa ver as crianças comentando ou os pais comentando. O Facebook é ótimo pra isso. Busca o colégio no Facebook. Vê todos os comentários das mães nas fotos. Vê as fotos, vê as carinhas das crianças nas fotos. E, sabe... E busca, enfim... Faz uma busca no Google também, porque o Facebook é só o que o colégio quer mostrar, né? Dá uma buscada no Google, vê se estão comentando, vê se tem algum fórum na tua cidade que estão comentando sobre aquele colégio. Eu já achei, já, no Google, fazendo busca no Google, pessoas comentando coisas graves de colégio, sabe? E elas comentam em fóruns, fóruns das cidades. E esses fóruns podem achar no Google. Então, é só ir lá, botar como é o colégio tal. Ou botar alguma coisa assim, porque se você bota só o colégio tal, vai te parecer a pesquisa da página deles no Facebook ou se eles estiverem no site do site, tal. Mas, tipo assim, como é o colégio tal? Ou... Pais do colégio tal? Daí eu também coloco o colégio tal, o nome do colégio, vou lá em imagens pra ver se eu acho alguma outra foto, entendeu, que não tá disponível na página deles no Facebook ou no site. Então, assim, faz uma boa pesquisa, vale a pena. E feeling de mãe, gente, se vocês têm aquele feeling de que tem alguma coisa errada, de que você deixou teu bebê, teu bebê chorou meio com um jeito que não quer ficar, meio com aquela coisa... Dá uma buscada em outro, sabe? É o que eu... Eu sei que muitas mães é muito difícil, tem mães que não têm tempo, que não pode... É... Mas, assim, gente, é... Meu... É a nossa vida que a gente tá deixando... Eu vou chorar. É a nossa vida que a gente tá deixando pra outra pessoa cuidar, entendeu? Pra uma instituição cuidar. Muitas vezes você tá pagando, sabe? Então, gente, vale a pena a vocês. E são bebês, entendeu? Não sabem falar ainda. Então, às vezes, qualquer coisa que esteja acontecendo lá, se tá acontecendo alguma coisa diferente, alguma coisa que não pode, não vão poder falar pra você. Entendeu? Eles só vão poder demonstrar. Então, vão escutar essa vozinha que é deles, que é o jeito deles falarem com a gente, que é o demonstrar. Então, se eles choram, para e olha e pensa, será que tá certo e tal? Como eu fiz e eu, graças a Deus, mudei e foi a melhor coisa do mundo pra mim. Enfim, gente, essas são as minhas... Nossa, meu cabelo tá um desastre. Essas são as minhas dicas pra criança, pra busca de colégio de criança abaixo de seis anos, né? No caso, creches e crianças e... Enfim, colégios assim, né? Maternal, essas coisas. E o próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre busca de colégio, daí, de ensino mais fundamental, que é acima de seis anos, que no caso... Ai, eu tô cheia de cabelo em volta. Que no caso, é o meu caso agora esse ano. E... Enfim, gente, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.